Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra você que é novo aqui no meu canal, meu nome é Yusilene e seja muito bem-vindo Aê Rafaela E aí pessoal Isso é o menino, tá tudo aqui atrás Hoje é o segundo dia que nós vamos participar da feira lá no shopping Nós já estamos com os preparativos E antes nós vamos fazer uma entrega ainda Aqui no bairro próximo E daqui nós vamos direto deixar as meninas na casa da mãe e ir pro shopping É tio? As vendas hoje vai ser? Top né? Deus quiser Música 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 Acabando de chegar A gente já vai levar os produtos lá pra barraquinha O Pael tá aqui levando Aí nós chegamos agora nós vamos organizar nossas barraquinhas E olha que gracinha essa aqui, ó Antes era quatro Quatro todas desse jeito aqui, ó Agora Eles arrumaram mais duas O pessoal do shopping arrumaram mais duas Iguaizinhas aqui Que tem essas prateleirinhas que eu achei uma gracinha E fica muito bom pra poder tá organizando os produtos direitinho, né? Eu achei muito bonitinha E a gente vai organizar nela Música 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 É isso aí pessoal Estamos aqui na montagem das barraquinhas Essa é a barraquinha da Agrifat Associação dos Produtores Familiares de Timóteo Da qual eu e a Zilene também fazemos parte Está ali a Edival Maria Gerada Está responsável pela barraquinha da associação hoje E está aí a Zilene A barraquinha da Mel Ramos E aí Zilene, como é que está a expectativa hoje aí? Nós estamos aqui na Galizana Olha o melzinho Esse melzinho foi colhido ontem Eu imaginava que nem ia ter Para poder tirar mel para trazer Graças a Deus as caixas encheu tudo Operculou tudo As melgueiras estão todas lotadas Semana que vem já vai ter colheita Eu vou estar fazendo o vídeo no meu canal Está mostrando Eu fiz o vídeo 1 lá no canal Piário Ramos Aí O mais breve possível Eu vou estar postando o vídeo 2 E o terceiro Eu vou estar mostrando esse mel Que entrou fora de época No período de escassez Nunca Nós colhemos mel no mês de julho Vai ser o primeiro ano Que a gente vai colher mel no mês de julho É isso aí pessoal E aí, como é que está ficando? Ficou bonitinho? Estou tentando organizar aqui Para ficar bacana Essa aqui vai ser a promoção O empório do mel Hoje nós estamos com a promoção Super especial Hoje nós estamos com a promoção especial A bisnaguinha De 280 gramas Está com 30% de desconto De 15 reais Nós vamos estar vendendo ela Para 10,50 Imperdível essa promoção Então pessoal Só lembrando aqui Que esse projeto É o projeto da Prefeitura de Patinga Com o Shopping do Vale E a Ematé Eles montaram aqui para a gente Essas barraquinhas Tudo bonitinho Para a gente estar comercializando Aqui dentro do Shopping do Vale Em Patinga Vou mostrar para vocês agora Como que ficou aqui Tudo direitinho Depois de montado É tipo uma casinha É iluminado aqui por dentro Tem essas prateleirinhas aqui Por fora Onde eu coloquei aqui Em exposição O mel de 500 gramas O favo O sachê O própolis Mel de 1 kg E o favo E o favo em pedacinho Porcionado Aqui do lado de dentro Também tem O mel 500 gramas O mel no pote Com favo Tem aqui o favo inteiro Os sachêzinhos Os sachêzinhos A garrafa Tem aqui o álcool Tudo bonitinho Direitinho aqui Para o cliente E para nós também E aqui tem o mel De 280 gramas O sachêzinho Unitário A gente colocou aqui Para poder estar vendendo Unitário A gente colocou aqui A nossa plaquinha Da Mel Holmes Do lado de cá Também tem mais prateleiras Está vendo? Fica assim Bem organizadinho Aqui eu coloquei aqui Os preços Para a gente estar Para estar facilitando Para o cliente Estar olhando E ficou assim A nossa barraquinha Pessoal Vou mostrar cada barraquinha Para vocês verem Os produtos Esse aqui é do café É o café especial Dominus Esse café aqui É o que ganhou Ganhou o concurso Regional da Emater Ele é 90 pontos Aí tem um café Em grãos E aqui Estou fazendo Cafézinho Para estar experimentando Eu posso falar Desse café Porque eu experimentei E ele é Maravilhoso Muito bom mesmo Café Dominus Essa barraquinha Aqui é a barraquinha Da Agrifate Eles trouxeram Hortaliças Biscoitos Rosquinhos Cenoura Beterraba Barraquinha da Agrifate Associação de Agricultores Familiares De Timóteo Essa é a barraquinha De doces E compotas Da Maria Gulosa Doces artesanais É muito capricho Gente Ne tudo Olha os doces Muito linda E está com uma cara Que meu Deus Delícia Estou apaixonada Com capricho Aí tem uns Kitzinhos Ó Com vários doces São geleias Na verdade Geleias E temos aqui Também Promoção Esse spot De doces Aqui De 800ml Ele era 40 Tá 30 Gente Muito bom Muito bom mesmo E tem outro Aqui também Quem comprar Qualquer produto Aqui Qualquer produto Vocês estariam Concorrendo Essa caixa De doces Aqui Sortidos Maravilhosa Muito doce Aqui Que está com a cara Muito apetitosa Os doces Encristalizados Doces Pedaços Muita coisa gostosa Pessoal Da Maria Maravilhosa Essa é a barraquinha Das mudas Tem legumes Tem legumes Tem frutos Tem frutos Tinha visto Tinha visto Na minha vida Vem Que falar Essa fruta É o grapefruit É uma fruta Muito consumida Nos Estados Unidos E tem uma fruta E tem uma fruta Apetitosa Gente Olha que delícia Temos mandioca De três variedades Mandioca amarelinha Mandioca batata E mandioca cacau Tudo embalado Tudo embaladinho Olha gente Que capricho Tudo embaladinho Essa aqui é amarelinha Olha Tomatinhos Açafrão Machixe Jurubeba Mudas de chá De hortaliças Muita coisa aqui gente Olha Muita coisa bacana Eco Garden Eu acho que aqui fica bom Não fica? Arrumadinho E aí a gente As barraquinhas Olhando daqui de cima Como que ficaram Esse aqui não é uma coisa Aqui grande assim Segura Uma casa 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 Uma coisa Você é chute E Um Música Música